Fala aí galera, beleza com vocês? Tudo bom, comigo tá tranquilo. Aí eu vim aqui falar com vocês coisas rápidas, tipo, explicar o motivo de eu não ter postado vídeos, como eu venho sempre fazendo. Foi porque eu tava viajando, entendeu? E eu tava num sítio, cara, longe da cidade, e lá não tinha sinal de internet, de telefone, de nada. Eu tava isolado, não falava com ninguém. Assim que eu cheguei em casa ontem à noite, eu recebi várias mensagens pelo WhatsApp da galera me perguntando por que eu não tava postando vídeo, o que tava acontecendo, queriam ver os trabalhos, por que eu não tava saindo, e me deram sugestões pra eu postar vídeo num dia específico da semana. Então eu decidi que no dia melhor vai ser na terça-feira. Então todas as terças-feiras eu vou postar vídeo às 5 da tarde de grafite, isso é um compromisso. Mas essas conversas que a gente tem assim e tal, pode ser qualquer dia da semana. Mas vídeo de grafite vai ser toda terça-feira, às 5 horas da tarde, falou? Então foi só o que eu queria dizer. Eu já tô até com um trabalho de grafite pronto que eu fiz pra vocês caprichado, velho. Esse foi top. É uma caricatura que eu fiz pra um amigo meu, que ele gostou muito, né, que eu fiz anteriormente. E eu falei que ia fazer uma dele também, que é do Jean, do canal Gigante é Tudo. Eu vou deixar o link do canal dele aqui na descrição do vídeo. Aí vocês vão lá, conferem, conhecem um pouco o trabalho dele, pra na terça-feira agora eu vou lançar o vídeo pra fazer a caricatura dele. Falou? Então, tamo junto!